Salve, salve suas lendinhas capudas do Xiaomi Redmi Note 10S, essa é a tropinha capuda do Xiaomi Redmi Note 10, tudo certinho com vocês, tudo suave, de boa na lagoa, tropa, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu sei mano, que antes de você atualizar o seu Free Fire, você tava dando só vermelho, sua taxa de HS tava subindo, já tava quase batendo 100%, a ver Maria. Você foi lá, atualizou o Free Fire, na hora que foi olhar sua sensibilidade, a sua mira, já era tropa, você perdeu toda a configuração, tá dando só peito, só amarelo, quando não é isso, sua mira tá pinando, tá passando muito da cabeça do inimigo, enfim, você não consegue mais subir capa fácil nessa nova atualização do Free Fire. Por isso eu preparei esse videozão aqui, beleza, de sensibilidade e DPI, pra você tá subindo capa muito mais fácil, tanto no seu Redmi Note 10S, como no seu Xiaomi Redmi Note 10. A única coisa que vocês precisam estar fazendo é assistir o videozão até o final, beleza, pra pegar todo o passo a passo das configurações que eu vou tá soltando pra vocês, seja configuração de game turbo, sensibilidade, botão de tiro, DPI. Mano, o videozão tá insano e tá completo demais, o único intuito de major playgame aqui é tá ajudando vocês aí, beleza, tá facilitando a sua mira no Free Fire, pra cada um de vocês tá subindo capa muito mais fácil. Lembra também, tropa, de tá fortalecendo esse conteúdo, deixando like, que é muito importante, quanto mais like vocês deixam, mais configurações eu continuo trazendo pra vocês e mais esse video aqui vai alcançando outras pessoas que tá precisando de uma sensibilidade, de uma DPI pro Redmi Note 10S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 10. Se você não tá inscrito aqui no canal Major Playgamer, tropa, vem fazer parte aqui do canal, mano, é de graça, você não paga nada, beleza, e sempre vai tá por dentro aí das configurações que eu vou tá soltando de sensibilidade e DPI pro seu Xiaomi Redmi Note 10S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 10. Sem milonga agora, sem enrolação, vamos dar início às configurações, suas lendas. Vamos lá, tropinha, abrindo aí as configurações do seu Redmi Note 10S ou do seu Redmi Note 10, vocês vão vir aqui nas configurações adicionais e vai tá abrindo as opções do desenvolvedor. Logo no início, vocês vão procurar por essa opção que se chama Preferências do Drive de Jogo. Vai lá no Free Fire e se você tiver essa primeira opção padrão, vocês vão marcar a opção Drive de Jogo, beleza? Fazendo isso, vocês vão descer as opções do desenvolvedor, vai chegar nessas três animações de janela, transição, duração, que eu sempre passo pra vocês. Tropa, aqui vocês podem deixar desativada, beleza? Pra tá melhorando o desempenho. Vamos agora pra menor largura, eu já vou logo arregaçar pra vocês as configurações de DPI que vocês vão tá testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire. DPI 720, beleza? Primeira opção aí pra vocês. Se você não curte muito, tem uma segunda opção que é 711, beleza? Mas tropa, no geral, as duas configurações de DPI vai tá ajudando demais a sua mira nessa nova atualização do Free Fire, beleza? Anotou as duas DPI, descendo lá nas opções do desenvolvedor, vocês vão vir aqui em limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, o ideal é você colocar no máximo três processos, pra não ficar vários aplicativos, programas rodando, né? Enquanto você tá jogando o seu Free Fire. Partindo pras configurações de acessibilidade, como vocês puderam ver, ativa a opção remover animações, puxa pro lado até chegar aqui nas opções de físico, atrasa ao tocar e pressionar, deixa no curto. Tempo de permanência, vocês vão ativar aí o atraso antes do clique, arrasta pro mínimo, beleza? E por final, vocês vão ativar essa última configuração que se chama Cursor do Mouse é Grande. Lembrando, essas configurações que eu acabei de mostrar pra vocês, fica em acessibilidade, beleza? Partindo agora pras configurações da velocidade do cursor, né? A famosa velocidade do ponteiro, tropa. Pra quem curte tá utilizando essa configuração e sente diferença, o ideal é vocês estarem deixando no máximo, beleza? E aqui nas configurações de tela, quando vocês forem jogar o tamanho do texto, podem deixar padrãozinho pequeno, beleza? E aqui abaixo vai ter as opções de modo de tela cheia, vocês vão abrir, vem aqui no Free Fire, se tiver desmarcado, vocês vão tá marcando, beleza? Suas lendas. Vamos agora, tropinha, pras configurações adicionais aí do seu game turbo, beleza? Do seu Redmi Note 10S ou do seu Xiaomi Redmi Note 10. Essas duas primeiras sensibilidades aqui de controles de toques, beleza? A sensibilidade a toques continuos ou resposta de toques, vocês podem deixar tudo no máximo, beleza? Essas duas primeiras sensibilidades. A área resistente a toques, vocês vão marcar essa primeira opção nenhuma, beleza? E agora, tropinha, vamos pras configurações de sensibilidade e, claro, também o tamanho do botão de tiro, né? Onde vocês vão tá testando e treinando toda essa configuração que eu acabei de passar pro seu Redmi Note 10S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 10. Tropa, fica atento às configurações de sensibilidade que eu vou tá passando pra vocês, beleza? Começando pela sensibilidade geral, que vocês vão tá utilizando pra qualquer uma das duas DPI. Escolha alguma daquelas duas DPI que eu soltei no início do vídeo, colocou, entra no Free Fire e coloca essa sensibilidade. A geral, vocês vão deixar na 92, beleza? Ponto vermelho, tropa. Configuração da sensibilidade aí do ponto vermelho, vocês podem deixar na 85. Mira 2X, vocês vão colocar na 88. E a mira 4X, vocês vão colocar na 95, beleza? Mais uma vez, tropa, tanto a AWM como a olhadinha, vocês podem regular da sua maneira, beleza? É individual de cada jogador essas duas opções, a AWM e a olhadinha. E, tropa, o tamanho do botão de tiro, eu recomendo vocês estarem testando toda essa configuração que eu acabei de passar pra vocês. Tamanho do botão de tiro, 60, beleza? E é isso, toda a configuração completa e atualizada de sensibilidade, DPI, pro seu Redmi Note 10S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 10. Qualquer dúvida, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo, arroba majorplaygamer, me segue lá. Espero que vocês tenham curtido, deixa o like, se inscreve e valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí